Fala pessoal, desde o Viana aqui de volta, às 17h22 aqui da tarde, pessoal, ainda não está avertendo a barra de Kixirambim, ó, como vocês veem aí, pessoal, quando passa uma grinha aí, pessoal, que vocês veem algum vídeo, alguém lá no outro lado, que tá jogando aí, e acaba, às vezes, confundindo as pessoas, mas é impressionante aqui, a quantidade de pessoas que tem aqui, pessoal, ó, acompanhando aqui, esse momento, esse momento, assim, histórico, pessoal, ó, histórico, Tanta gente aqui, não aguardo, nunca tinha visto tanta gente aqui nessa barragem, olha aí, pessoal, ó, ali é só pessoas, pessoal, olha o tanto de gente aí, ó, muitas pessoas aqui, esperando o momento que a barragem realmente vai inverter, expectativa, ansiedade, é, muito forte, né, pra todos, Vou colocar aqui, pra ficar melhor, olha aí, ó, trânsito aqui, muito forte em cima da parede, mas devagarinho o trânsito tá fluindo, né, pessoal, é, tem que ter cuidado aqui, a gente tá aqui em cima de um batentezinho, pessoal, ó, mas pra ficar aqui pra baixo assim, ó, perigoso, ó, Então, a festa das águas aqui na cidade de Kixeramubim, ainda não está vertendo, pessoal, praticamente 5h22, nessa tarde aqui, ó, de domingo, e o rio Kixeramubim aqui, ó, sangrando, vai em sentido, a uma subanabuiú, Que ali a gente vê desfiando, desfiando a chuvinha lá, ó, lá naquela região ali, ó, nas cabeceiras do rio Kixeramubim, ó, aí do, que vai em direção, vai em subanabuiú, muita chuva lá, ó, igualmente aqui pra cá também, pessoal, ó, olha como é que tá aqui, ó, nascento aqui do rio Kixeramubim, que cai aqui na barra Kixeramubim, ó, muita chuva lá, ó, então valeu, até o próximo vídeo, a próxima atualização, fica aí ligado no canal da Viviana.